A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e aos domingos, às onze horas da noite. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Suíli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José, Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia as condições serão propícias à sua germinação. participa conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua, Irmão José, o teu trabalho é o de semear, o da gleba é o de produzir. Cumpre o teu dever e não alegres infertilidade do solo para cruzares os braços. Estamos começando o nosso programa entrevistando Fábio Olivieri e Cid Negrilo. Fábio Olivieri é ator, produtor de peças teatrais e atua no canal Amigos da Luz. E o Cid Negrilo, ah, esse aí é ator, artesão, participou de muitas peças infantis e atua na companhia também, a Companhia Amigos da Luz. E também encabeça o quadro Grilos da Galera no programa Galera Espírita pela TV Nova Luz. Então conosco os companheiros José Carlos Leal, Fábio Olivieri e Cid Negrilo que darão as suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Mais uma tarde, mais um momento de reflexão, de conversação, de ensinar e de aprender com vocês. Hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante, muito rico, que é a questão do humor. O humor é sempre instigante, mas também ele tem muito a ver com filosofia, com mudança de vida, com transformação, com crítica principalmente. Os romanos diziam, ridendo castigat moris, rindo a gente, corrija os costumes. Isso é interessante. E o meio espírito sempre foi meio carrancudo para falar com respeito ao humor. Eu já tenho uma idade provecta. Eu já estou além de Marrakesh, poxa vida, são 79 anos. Então eu conheci a doutrina espírita quando tinha apenas 20 e poucos anos. E naquela época não era fácil lidar com humor, com qualquer coisa diferente da chamada seriedade, da chamada sã doutrina. O que não fosse aquilo ali, havia alguém para chegar e fazer uma... Escrever até um artigo nos jornais contra aquela postura. Mas, infelizmente, as barreiras foram sendo quebradas porque ninguém resiste à modernidade, à própria vida, à própria dinâmica da existência. Ela já não pode impedir que as coisas aconteçam. Infelizmente, hoje o Espiritismo avançou muito em termos de comunicação. Em ambiente teatro, por exemplo. Cinema também. Estamos abertos para o cinema. A música também se modificou. Os samaritanos me fizeram uma surpresa muito grande com aquele CD que parecem muito com o Martim da Vila. Coisa moderníssima, que talvez choque ainda alguns conservadores. Mas nós estamos aqui para trocar, mas para caminhar, sem olhar para o lado, sem se importar com críticas, fazendo o nosso trabalho conforme a nossa consciência espírita. Se a gente está correto disso, tudo bem. E hoje vai ser um assunto interessante. Vamos falar de um canal do YouTube chamado... Amigos da Luz. É, e falo também de teatro. Eu vi umas peças teatrais muito boas, muito interessantes. E quando eu fui com a minha esposa, eu tinha, assim, uma dificuldade em lidar com isso. Mas eu estive lá, vou lá ver. E fui ver e gostei, gostei muito. Vocês vão conversar com o pessoal que trabalha com isso. Então, um pessoal que vai ajudar vocês muito a refletir, a pensar e a concluir coisas com respeito à relação entre o humor e a doutrina espírita. E pode crer, há uma relação, sim. Muito obrigado a vocês. Eu vou passar aqui a palavra para o Sidney. É, Sidney e o Fábio. E depois o Fábio. Vamos lá, então. Sua saudação, Sidney. Boa tarde, ouvintes queridos da Rádio de Janeiro, do programa Uma Bandeira para o Futuro. Estou muito feliz aqui de participar desse programa, no qual sou ouvinte, né? Que bom. Falei aqui, né? E trabalhar com teatro e como ator, né? Divulgando a doutrina espírita, para mim é uma honra, uma alegria e que me traz muita satisfação mesmo, né? Porque eu uni a minha função de ator, a minha religião, a minha filosofia querida, que eu amo tanto que é o espiritismo, né? Então, vamos falar disso aí. Que bom. Vamos lá. Muito boa tarde, gente. Aqui é o Fábio Vieira. A professora, você estava falando que o movimento espírita é muito carrancudo, né? Era. Era, né? Não, mas o engraçado é que, assim, os grandes oradores e tal, Chico, Divaldo, eles já usam já há muito tempo de humor na fala deles para... O Chico, quando eu contava alguns causos e tal, e o Divaldo tem palestras dele que, para mim, eu assistindo, parece stand-up, de você se divertir para caramba. Ele tem muito talento, né? Pois é, então, o que... O que... A proposta do Amigos da Luz não é nenhuma novidade. A gente já vê por aí, já, no movimento espírita, embora... O pessoal tem esse preconceito de achar que não dá para falar sobre um assunto sério com leveza, com alegria, com riso, com humor. Ainda tem um pouco desse preconceito. Ah, mas a gente está chegando lá. É, mas na verdade, por exemplo, o humor é... A pessoa chega para assistir uma peça de teatro e que tem a mensagem espírita, e o humor faz com que a pessoa absorva com mais facilidade. Eu já tive... A gente já teve depoimentos, né? Que entenderam a mensagem, né? Com leveza. Você sempre fala o Luz nessa palavra, né, Fabinho? Ah, vocês passam a mensagem com... A gente entende... Vocês passam a mensagem e a gente entende com mais facilidade. Inclusive, as crianças também entendem melhor justamente por conta do humor, da alegria, entendeu? Então, é isso. Bom, pode falar. Não, eu só complementar o Sidney aqui, falando que a gente, quando vai... Principalmente no teatro, né? O Amigos da Luz trabalha com teatro também há mais de 10 anos. Então, a gente percebe que a pessoa quando vai ao teatro, quando ela senta lá na plateia, todo mundo, do ser humano, ela já está um pouco armado, entendeu? Quando você faz uma piada, quando você faz esse espectador rir, desarma completamente qualquer barreira que poderia impedir ali uma comunicação, e é aí que você entra com a mensagem ou com a bandeira que você quer levantar. É aí que você entra. Então, é muito mais fácil. Você consegue atingir o espectador mais fácil, fazendo ele rir antes. Então, é aquele voto de confiança que você troca com a plateia. Já quebrou. Já quebrou todo aquele medo, todo aquele preconceito, tudo aquilo que ele vinha trazendo, já quebrou quando ele começa a rir. Não é isso? E é preciso que a gente faça, porque as pessoas levam o Espiritismo de uma forma tão séria que acaba não entendendo o que Jesus quis trazer para nós e não entendendo, não pode praticar. Não é isso? É como uma grande curiosidade, como que surgiu o grupo, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e também por que surgiu? Bom, acho que... Bom, a princípio, éramos todos um grupo de amigos, né? Que já trabalhavam com teatro. Atores. A gente trabalhava com teatro infantil. Todo mundo. Todo mundo, o que a gente tinha em comum era trabalhar com teatro. A gente trabalhava em algumas produções e a gente se esbarrava. Então, todo mundo já se conhecia já e trabalhava com teatro infantil. Nada tinha a ver com o Espiritismo. Daí, eu e o Fábio Deluca tivemos a ideia de montar um espetáculo adulto. Não, vamos fazer uma comédia, mas assim, tipo, um espetáculo adulto e tal. E tá, o que a gente quer falar? O que a gente quer comunicar com esse público? A comédia, ok, mas o que a gente quer falar? Poxa, por que não fazer uma comédia espírita? Isso há 10, 12 anos atrás. Foi em 2007. Então, a gente pegou esses amigos, que são o que tá até hoje, é o mesmo grupo, e falou, gente, vamos montar um espetáculo. Então, não tinha nome de Amigos da Luz, não tinha nada. Então, surgiu o Morrendo e Aprendendo. Então, foi isso. O que tinha em comum, além do fato de todo mundo ser ator, já ter trabalhado junto, todo mundo era espírita. Só que cada um frequentava uma casa diferente. Então, diferente do que é convencional com as companhias de teatro espírita que a gente vê por aí, que normalmente surgem de uma casa, o Amigos da Luz surgiu de várias casas, né? Porque a gente não tem uma sede, ou não tem um apadrinhamento de nenhuma casa espírita. Cada um dos seus integrantes frequentava uma casa diferente. E, para a gente, isso é muito rico. A gente sempre, no mesmo assunto, a gente tem vários olhares diferentes dentro da doutrina sobre aquele determinado assunto. Então, acaba enriquecendo muito. Entendeu? Então, foi isso. Primeiro foi a vontade de montar um espetáculo, uma comédia. Segunda, de falar sobre o Espiritismo. Nossa principal paixão é o teatro, é o movimento artístico, de alguma forma. E nossa segunda maior paixão é o Espiritismo. E a gente conseguiu unir essas duas coisas. Então, acho que foi isso. Primeiro, vontade. Foi a vontade que a gente teve de falar para um público, né? Eu me lembro que o Fábio me ligou, me convidando, né? Para fazer... Ele falou assim, Silvio, eu vou montar uma peça espírita. Aí, eu fiquei enlouquecido, porque era meu sonho. Meu Deus, porque eu já tinha assistido. A primeira vez que eu fui ao teatro, na minha vida, foi assistir Além da Vida. Que eu fiquei encantado com aquilo. Eu tinha vinte e poucos anos de idade. O Anúcio ainda era vivo. Eu assisti, eu vi ele no palco. Ele era diretor do espetáculo. E o meu sonho era fazer uma peça espírita, porque eu já tinha assistido várias peças espíritas, entendeu? Quando o Fábio me convidou, eu falei assim, Fábio, eu não acredito. Eu só tinha feito teatro infantil, né? Os clássicos e tal. Então, eu falei assim, poxa, Fábio, muito obrigado por eu ter me convidado. Aí, eu fiquei, assim, super ansioso. E ele me falou, Fábio, olha, é diferente, né? A energia do espetáculo é diferente. A plateia é diferente da plateia infantil, totalmente diferente. A emoção é totalmente outra. Para mim, foi assim, maravilhoso. Foi... Embora eu ache que um público infantil é mais difícil que um público adulto, né? É. Você entreter um público infantil é mais difícil do que entreter um adulto, né? É, eu acho que tem que segurar mais, porque a criança, ela despeça muito fácil, entendeu? Você tem que prender mesmo, entendeu? O adulto presta mais atenção. E vocês é que produzem os textos, fazem tudo? Então, é... Tudo com o Fábio De Luca. O Fábio De Luca é o nosso roteirista e nosso redator final. Então, se a gente tem alguma ideia de um espetáculo, ou uma ideia de um vídeo, ou de uma piada que possa se transformar em vídeo, de alguma coisa assim, a gente passa para o Fábio De Luca. E ele desenvolve o roteiro. Ele desenvolve tudo. Então, essa parte de escrita é com o Fábio De Luca. Eu vou fazer uma pergunta a vocês dois. Se possível, eu gostaria que os dois respondessem das experiências diversas, embora sejam amigos, mas são pessoas diferentes, né? Sobre isso que eu vou dizer a vocês. Aristóteles, na sua poética, diz que a tragédia é capaz de produzir a catarsis, a emoção do espectador que põe para fora o sentimento através da peça que ele está vendo. Ele define isto assim. Isso faz, eu crio uma relação profunda entre quem representa e quem fala do palco e quem está ouvindo na plateia, no teatro, quem está ouvindo e quem está falando. E gera, portanto, uma interação daquele momento, um momento mágico, em que muitas vezes, dependendo da peça, há uma espécie de aproximação tão íntima que o espectador se vê representado na peça. A proposta da tragédia é que o herói se identifique com quem está vendo ali. E isso tem um aspecto interessante. Antigamente, havia um distanciamento muito grande entre o espectador, até ópera, por exemplo, não faça barulho, e algumas peças eram até levadas até o final com o discurso. Um rand, por exemplo, uma peça difícil, você não pode interferir e participar dali. Mas, atualmente, a gente está procurando uma interação maior entre o auditório e o pessoal que está trabalhando na performance, que é tipicamente dramática, no caso, em questão. A minha pergunta vem agora. primeiro, um exemplo que vocês me deram lá em Araroma, houve uma peça, acho que o Sidney que era a mulher desencarnada, não me lembro mais. Era uma mulher muito rica que vivia na Zona Sul e disse, é muito boa. É o Fábio. É o Fábio Deluca. É o Fábio Deluca. Que é a Lourdes Tereza. Eu faço a irmã dela no século XIX. Esse é de um espetáculo, na verdade, o primeiro espetáculo da Companhia, Morrendo e Aprendendo. Morrendo e Aprendendo. É, mas é o Fábio Deluca que faz. E eu faço a irmã dela, eu faço uma senhorinha do século XIX, que é um desafeto que ela encontra na raticidade. Então, do ponto de vista da peça, didático da peça, vocês queriam, acredito, passar uma ideia da verdadeira caridade. então ela chega do outro lado e começa a dizer não, eu dei comida aos pobres, aquela fila de miserável, mas eu dava. E vocês perguntam, isso é caridade? Não. Então, isso, esse tipo, é que gera realmente o aprendizado, essa possibilidade do outro participar do que você está fazendo. Ele questiona mesmo, eu fiz ou não fiz caridade? Algumas pessoas ficam assim, tem gente até que responde que sim, sabe? Aí o outro responde que não, aí cria aquela, entendeu? aquela, mas, é, aí ela falou assim, não, não fez caridade, mandava só os negócios do lado, mandava os alimentos, mas, aí ela falou assim, é real, aí ela fala, realmente não é. E o discurso dela era interessante, que tratava com ironia os pobres, não é? É, porque ela é materialista e vaidosa, não é? Então, eu vou fazer agora a pergunta, já avancei demais, já fui além daquilo que eu devia. Eu estou aqui ouvindo, e é isso, ouvindo. E a minha pergunta é a seguinte, como é que você, tanto você quanto ele, pensa essa questão da participação do auditor, como é que você consegue, como é que vocês imaginam isso, como é que você, que técnicas devem ser utilizadas nesse caso, como não se exceder, porque muitas vezes, o auditor é muito sensível, e você coloca uma questão, bate lá no auditório, não fica bem. Como é que você vê isso, o Fábio, e depois o Cid? Então, bom, para o humor tem que ter, para o humor tem que, tem que ter essa interação, com a plateia. Se não tiver, tem alguma coisa errada. No humor, a gente precisa causar alguma coisa, a gente precisa de reação da plateia ali. Pois é, como não se exceder? tem gente que é mais tímida, tem gente que não gosta, que não gosta de ser, está ali para assistir, a pessoa é tímida, mas aí você percebe, passa com uma outra pessoa. É sensibilidade, você está ali, porque acontece uma troca, quando você está no palco, você está trocando o tempo todo, com quem está te assistindo ali, e você percebe, já de cara, e eu não sei explicar o que é isso, tipo, que energias são essas do teatro, enfim, das artes e tal, mas acontece uma troca, se essa troca, enfim, se eu olhar para alguém, chamar essa pessoa, que está na plateia, para a cena, e você percebe, tipo, o ator vai perceber que, não está tendo essa troca, aí é a hora dele trocar, dele escolher uma outra pessoa. A plateia é uma plateia, sempre é diferente, a energia sempre é diferente, a peça começa, a primeira piada vem, a gente já saca logo, que a plateia está com vontade, aí vai, caca, já todo mundo rir, assim, hoje vai ser, porque tem plateia, que a gente, a primeira piada, a pessoa já, tímido, mas vai se soltando aos poucos, chega no final, está as gargalhadas, entendeu? Mas tem plateia, que não, que a gente chega, a primeira piada, o pessoal já, baixa, e pronto. Esse lance do teatro é muito legal, principalmente para o ator, que está em cena, do desafio, às vezes de pegar uma plateia, que a gente chama, uma plateia difícil, de jogar aquela, aquela primeira piada, que é assim, tipo, é aquela do gol, para a gente ganhar a plateia, não ganhou, ganhou, ganhou 30% da plateia, não, então vamos, numa piada que nem vai ser, tipo, não é nenhuma piada, que é aquele golaço, aí o ator vai com tudo, para fazer aquela piada, tipo, funcionar, e conquistar aquela plateia, isso é muito legal, esse desafio da plateia, com o ator no palco. Esse ator tem que ter bastante maturidade, né, para poder, além de perceber a plateia, ele tem que ter, a vontade de se transformar, naquele momento, porque se não deu certo, nessa, nessa configuração, tem que trocar, né, e eu acho isso muito interessante, porque para fazer comédia, falar do espiritismo, e ainda ter que perceber, como está reagindo a plateia, tem que ter maturidade, não? É, 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 é bem difícil, vou falar aqui, porque isso é, isso é, como é que se diz, é clássico, é a plateia de Curitiba, é, ah não, é porque tem uma lenda, dentro do, do movimento artístico, teatral, brasileiro, que fala que, um espetáculo de comédia, precisa ser, precisa estrear em Curitiba, em Curitiba, gente, pelo amor de Deus, se a gente tiver audiência em Curitiba, não, não é nada contra vocês, não, eles sabem disso, eles mesmo sabem, eles mesmo falam isso, eles são mais frios, então, muitos teatrólogos, diretores, estreiam lá, para testar lá, porque se eles riem lá, é porque o negócio, é bom mesmo, vai funcionar no Brasil inteiro, então a gente fez, a gente participou, de uma, de uma, mostra de teatro lá, em Curitiba, em que a plateia, assim, muda, e era uma comédia, e a gente se acabando lá no palco, a gente brincando, porque a gente se diverte também fazendo a peça, né, e todo mundo, silêncio, no final do espetáculo, que a gente vai falar com o público, vai lá na frente, né, a Fabiola sempre vai lá, para tirar a foto, para conversar, ele fala, nossa, eu adorei, não sei o que, mas ninguém riu, nossa, mas eu adorei, você soube tudo, você quer, a gente riu bastante, entendeu, entendeu, na hora, era frio, mas é o jeito dele, a reação é diferente, é o jeito dele, e aí, uma questão também interessante, né, é que existem duas piadas, fundamentais, a primeira é objetiva, escrachada, você conta, a outra é sutil, né, em que as pessoas levam tempo, para poder, assimilar, a piada, né, e a comédia tem um tempo também, existe o tempo da comédia, exatamente, e essa segunda, né, ela é muito própria, dos espetáculos mais populares, né, para a massa, tipo chacrinha, e companhia, né, pessoas que, veem lá na piada, uma espécie de soco na cara, então não há como você, não riu, fica irritado com a piada, e a sutil, ela exige um trabalho intelectual, até do auditório, compreender, entender a piada, e para poder achar graça, vocês têm alguma experiência sobre isso, sobre piada, assim, que o pessoal achou muito violenta, escachada, assim, muito forte, e é sutis que ninguém riu, por exemplo? Então, a gente toma um certo cuidado, é, nos nossos espetáculos, principalmente, porque a gente está falando de espiritismo, e, é, a gente está fazendo isso com humor, e, a gente entende que o humor, necessariamente, é, para se criar uma piada, é, para ser algo engraçado, sempre vai ter uma vítima, sempre vai ter, é, e, pode ser, enfim, é, sempre vai ter essa vítima, a gente toma cuidado para que essa vítima não seja, é, o próprio espiritismo, ou seja, então, nossas piadas não é em cima do, do espiritismo, nossas piadas é em cima da gente mesmo, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, do que a gente tem de errado, então, o que acontece, todas as nossas piadas é, causa, um, uma certa identificação de imediato, por quê? é, a gente faz uma piada, e o pessoal já, tipo, bom, isso já aconteceu comigo, ou eu já fiz isso, o auto-deboche, porque, as coisas que acontecem com a gente, acontecem com as pessoas também, entendeu? Aham, então, a gente tem que agradecer até a oportunidade de estar falando de humor, porque, realmente, é algo que estimula a gente até ver a vida um pouco diferente, né, as dificuldades ficam mais leves também, né, e o espiritismo também nos dá essa oportunidade, então, olha que coisa bacana a gente está falando hoje, sobre duas coisas importantes na vida de cada um, mas, agora, vamos a um pequeno intervalo, e voltaremos já já. Programa, uma bandeira para o futuro. Programa, uma bandeira para o futuro, do projeto cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação, Newton Leal. Este programa vai ao ar, todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, e reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às onze horas da noite, também. Envie suas sugestões por e-mail, uma bandeira para o futuro, uma bandeira para o futuro, arroba rádio Rio de Janeiro, ponto am, ponto br. Estamos de volta, para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando, Fábio Olivieri, que é ator, produtor de peças teatrais, e também atua no canal Amigos da Luz. Como também, o Sidney Grilo, aquele também que é ator, artesão, participou de muitas peças infantis, e também atua na companhia Amigos da Luz. E também, encabeça o quadro Grilos da Galera, no programa Galera Espírita, pela TV Nova Luz. Então, vamos dar continuidade, à nossa entrevista, e a Sueli parece que queria tirar uma, fazer uma curiosidade. Vamos lá, Sueli, como é que é isso? Vamos lá, Sueli, a pergunta. Porque a gente conhece, eles estão falando aqui o tempo todo, sobre a companhia teatral. E a maioria de nós conhece o quadro, do YouTube, aqueles skets, o canal do YouTube, aqueles skets, que a gente ri muito, e aproveita muito, porque traz muito conhecimento para nós. Quando a gente leva para as crianças, a gente faz nos estudos sistematizados, então eu queria que ele contasse para nós, como foi que, com a ideia das peças teatrais, surgiu também o canal do YouTube. Bom, o canal do YouTube, ele, é o que a gente já faz no teatro. A gente já fazia no teatro, já, já trabalhava com humor, já, já estava já com, sei lá, uns seis espetáculos já, rodando já o Brasil aí, e daí veio o boom na internet, dos canais de humor, como Porta dos Fundos, Parafernália, é, a gente falou, a gente já faz já uma coisa, já faz, já tem um trabalho de humor, é, espírita no teatro, eu acho que pode, pode funcionar isso na internet. Foi uma ideia que a gente teve, mas ficou engavetada durante muito tempo, muito tempo, assim, tinha vontade de fazer, mas sempre, assim, equipe reduzida, equipamento caro, equipamento caro e tal, mas enfim, a gente já sabe que nada é por acaso, né, acabou que o Fábio Deluca foi trabalhar, na época, um dos maiores, é, canais de humor, é, da internet, que era o Parafernália, ele escrevia pra lá, então, parece que ele foi fazer um estágio lá, a gente, a gente brinca falando que ele foi fazer um estágio lá, aprender a, a linguagem, aprender o formato, pra depois trazer pra Amigos da Luz, a gente continuou com, ele continuou trabalhando lá em paralelo, a gente fez o Amigos da Luz, e pra nossa surpresa, deu super certo, pessoal, já no primeiro vídeo que a gente lançou, já foi, assim, chuva de compartilhamento, e a gente, assim, a história do Amigos da Luz, é, o canal, quando a gente estreou no YouTube, em 2015, foi um divisor de águas, a gente já estava fazendo ali, pra um público, é, no teatro, viajando pelo Brasil já, já ia, mas depois do canal, sem dúvida nenhuma, a companhia Amigos da Luz ficou, bem conhecida, né, então, é, porque a internet vai pro mundo, né, então, aí a gente começou realmente, aí pra estados mais longos, a princípio, a gente já estava indo pra São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, enfim, região sudeste, depois, depois com o canal, a gente passou aí pro sul, entendeu, pro, pro, pro Nordeste, Ceará, enfim, já foi, Maceió, turnês pro ano que vem, turnês pro ano que vem, Maravilha, Unidos pra Europa, a gente tá ficando muito chique, e beleza, levando a doutrina, isso que é legal, o Fábio De Luca, além de ser uma usina de talento, ele é muito talentoso, e ele é autodidata, e ele foi trabalhar nesse canal, como roteirista e ator, no Parafernalha, hoje em dia, agora ele tá trabalhando no Porta dos Fundos também, mas ele, ele, catou lá, pegou o know-how lá, de como fazer os vídeos, entendeu, de vídeos curtos, a direção, né, Fabinho, e aí ele trouxe pra gente, né, agora sim, vamos, e a gente começou assim, com a câmera emprestada do padrasto, porque o equipamento realmente é muito caro, né, e aí, começamos com a câmera emprestada, com o microfonezinho ali, fomos começando. Mas aí, a mesma, aí voltando na, na, na pergunta que fez antes, por quê? Vontade. O canal surgiu da vontade, que a gente já fazia no teatro, e a vontade de, de montar lá, e foi isso, eu acho que, o que gera, o que, que motiva a gente, o que é combustível, pra gente, é sempre a vontade. E a gente é muito palhaço também. Deixa eu falar aqui, vocês falaram que tem assim, tem muita visualização, tem algum, né, uma dessas, esquete aí um pouquinho, que chamou bastante atenção, que você já, puxa essa daqui, realmente bombou. tem alguma que chamou essa atenção? tem o obsessor. E como é isso? Que não, nem é um dos primeiros, é um dos primeiros, mas não é o primeiro, enfim, o obsessor, é, é o que tem maior visualização, né, Fabinho? E como é que foi essa historinha, assim, rápida? Conta pra gente. O que aconteceu com o obsessor? Não, porque a gente ia seguir as perguntas do livro dos espíritos, tanto que o primeiro vídeo é que é Deus, é o primeiro vídeo, né, e aí começou a surgir a necessidade de falar de outros assuntos, não é, Fabinho? E aí o Fábio teve essa ideia de fazer esse vídeo da obsessão, que trata-se de um cara que tá na cama, lá com autopiedade, com depressão, e que a gente tem a mania de botar culpa em alguém ou em alguma coisa das nossas dificuldades. E nem sempre é assim, a maioria, muitas vezes, a gente é culpado das nossas próprias dificuldades, dos nossos problemas. Claro que a obsessão existe e é uma coisa séria que tem que ser tratada, mas muitas vezes é muito mais fácil botar a culpa em alguém ou em alguma coisa, né, tem um obsessor me perseguindo, ou a culpa é... Eu estou assim por causa dele. e outras religiões, a culpa é do diabo, enfim, né, outras religiões. Ser humano, ser não ser humano. É, a culpa nunca é nossa, né, mas... A gente falou, mas o pessoal que estiver aí querendo saber aonde encontra Amigos da Luz, por favor, gente, www.amigosdaluz.com ou então colocar no YouTube ou no Facebook, onde colocar lá, Amigos da Luz, vai aparecer, você vai achar a gente. Então, esse vídeo que o Sidney estava falando aí, você encontra lá no YouTube. Então, vai lá, gente, então, vai lá, segue a gente, compartilha, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho. Interessante, né? E essa questão, essa questão de se inscrever no canal, o que é, por que que a gente deve se inscrever no canal? Porque as pessoas entram, vê o vídeo e não se inscreve. Qual é a importância disso? Então, quando você se inscreve no canal do YouTube, você vai receber pelo seu e-mail, ou no seu celular, no seu aplicativo, toda vez que tiver alguma atualização ali, que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber notificação. Então, você vai estar sempre por ali. Por que que é importante se inscrever em qualquer assunto espírita? Porque, isso aí é o que a gente acha do Amigos da Luz, a gente precisa se mostrar mais na internet. Então, a gente precisa ser massa, fazer-se presente. Então, daí é isso. Por isso é a importância. O YouTube, o Facebook, vai entender que você quer alguma coisa relacionada àquele assunto ali, e ele vai começar a te direcionar mais assunto, o algoritmo lá da internet, vai te direcionar mais assunto daquela natureza. Aí é legal, né? Tipo, um assunto saudável, né? Então, e você estava me dizendo aqui que todo sábado... Sábado às 10 da manhã tem vídeo novo, inédito. Só se inscrever lá, vai acionar o sininho que vai receber a notificação do vídeo novo. Olha a importância de novo da inscrição. É. E toda terça-feira também, às 20 horas, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos online, ao vivo, pelo canal Amigos da Luz, pela página no Facebook e pelo YouTube, né, Fabinho? Isso, aí é ao vivo. Lembrando que não é bem um estudo. A gente faz um bate-papo lá sobre o Livro dos Espíritos. A gente lê as perguntas, responde, e a gente aprende junto, né, os internautas, a gente lá, eu e Fábio, a gente aprende junto uns com os outros. Então, é legal, porque às vezes tem dúvida que... E tem a mesma pegada do canal. É um bate-papo informal, a gente brinca, a gente discute junto, entendeu? Estamos no Livro dos Espíritos seguindo as perguntas do Livro dos Espíritos. Toda terça-feira, às 20 horas. E com relação, você falou também, Fábio, com relação à turnê, vocês estão fazendo a turnê, então, vocês têm, assim, um local específico, ou de repente alguém queira contratar o trabalho, como é que é feito isso? Só entra lá no nosso site, www.amigosdaluz.com, tem a parte lá, fale conosco, então, se você quiser levar um espetáculo para a sua cidade, para onde for, é só entrar em contato com a gente lá, lá tem nossos e-mails, WhatsApp, telefone, tudo que você acha lá no nosso site. Repetindo mais uma vez, qual é, Sidney? www.amigosdaluz.com Acho que vocês poderiam contratar o Sidney. Olha, lá tem as sinopses das peças, fotos, vídeos, tudo para a pessoa já ter uma prévia do que é, como é que é o nosso trabalho, entendeu? No nosso site lá, você vai conhecer a gente de cabo a rabo. É. E, da última vez que eu encontrei com vocês, lá na casa de Fabiano, Sim. O Fábio disse que agora, ele disse que vocês estão fazendo um DVD, não é isso? Então, a gente está trabalhando... Que tem até sobre o Natal. Isso, a gente está trabalhando com filme. Então, como é que fica isso? Com filme. Bom, aí entra num outro assunto, tipo, parte financeira. A gente teve que... É importante também. E aí a gente pode alugar. Pois é, o que sustenta o trabalho do Amigos da Luz é justamente essas apresentações de teatro. e a gente, enfim, tentou alguma coisa criativa para tentar gerar grana para continuar com o projeto. A gente sabe a importância e a qualidade que a gente tenta manter dos vídeos e tudo mais. Não é barato. Fazer cinema, fazer vídeo no Brasil não é nada, nada barato. É. Então, a gente, de três em três meses, de quatro em quatro meses, no nosso site, a gente vai lançar um filme. Então, no final do ano passado, né, de 2018, a gente lançou uma dívida de Natal, que foi o primeiro média-metragem do Amigos da Luz. E... tá bem legal, né? Tipo, eu sou suspeito para falar, mas tá bem legal. Eu já assisti e vale a pena. Esse filme foi disponibilizado para aluguel, né? Os vídeos, as sketches, estão lá gratuitamente no YouTube, normal, todo sábado às dez horas da manhã, repetindo. E esses especiais que a gente vai fazer, esses média-metragens, são para aluguel, para arrecadar fundos justamente. Com esse trabalho que a gente fez agora, especial de Natal, né, Fabinho? A gente comprou câmera nova, um microfone novo que estava tudo emendado. O fim do microfone tinha tanto emendado, aí dava aquele chiado, tinha que ficar repetindo toda hora, sem fazer, sem se mexer. Comprou um microfone novo, graças a Deus. É muito engraçado, quem acompanha a gente no YouTube ou nas redes, sabe dessas dificuldades, que a gente sempre está falando, né, sobre isso, mas sempre falando de maneira engraçada, sempre fazendo piada com relação a isso. Então, o pessoal já conhece, já sabe. Já trocaram o microfone? Não, tem uma hora que a gente mostrou, viu? O filme todo emendado o microfone, e é uma dificuldade, porque a chia e o Fabinho vão lá, peraí, não se mexem, mas agora, graças a Deus, isso é um equipamento caro, isso é muito caro, mas graças a Deus a gente conseguiu comprar com o dinheiro do aluguel desse filme. Então é isso, então a gente, de três em três meses, de quatro em quatro meses, a gente vai estar no nosso site, mais uma vez, www.amigosdaluz.com, com filmes que a gente vai estar lançando, é lógico que esses filmes mais pra frente, eles vão, vai ser disponibilizado no YouTube pra todo mundo assistir, mas nesse primeiro período, assim, de repente de um ano, vai ficar lá, a galera que gosta, que curte o trabalho, que valoriza. Aí vai ficar disponível lá no canal, igual os esquetezinhos, gratuitamente, vai estar lá disponível, entendeu? Mas falando aqui uma coisa, é justamente, a gente quer manter essa qualidade, né Fabinho, a qualidade de, a Fabinho, acho que pode falar mais isso da, da qualidade técnica mesmo dos vídeos, né Fabinho? É, a gente, todo mundo gosta de assistir alguma coisa legal, bem feita, com uma boa captação de vídeo, com uma boa captação de áudio, então, a gente, a gente, a gente, a gente tenta manter isso, né, e, enfim, e olha, e para alugar, fala devagar, como é que as pessoas fazem para alugar esse vídeo? porque você fala correndo, as pessoas estão ouvindo, não conseguem captar, escrevam, só entrar lá no nosso site, porque o vídeo vale a pena, você assistiu? Assistiu, assistiu, eu gostei também, eu rio para caramba, eu também, e olha que eu participei das gravações, mas eu estava rindo lá quando fui assistir, assisti umas 15 vezes, eu assisti, gostei muito, aliás, eu gosto muito, sempre que eu dou alguma informação, eu falo com muito carinho, porque acho muito interessante, acho educativo, eu sempre comento lá com as meninas, que a gente deve aproveitar esses esquetes, porque a gente trabalha até com as criancinhas pequenininhas, eles gostam, e traz uma educação, traz uma maneira muito mais fácil para a gente de trabalhar o tema, e um que eu adoro muito é o da prece, eu falo para todo mundo, gente, vamos fazer a prece, aquela prece maravilhosa, eu ia citar esse vídeo, nossa, para a gente foi muito legal, depois de ter um feedback do pessoal, é um vídeo também que foi super compartilhado, acho que é o segundo mais assistido do canal, quase chegando a 500 mil visualizações, bom, a gente no canal inteiro tem mais de 20 milhões de visualizações, em todos os vídeos, entendeu, isso assim, para o YouTube, para a internet, esses números e tal, é muito importante, e para o espiritismo também, o espiritismo está mostrando a nossa cara ali, está mostrando a nossa cara, muita gente que não é espírita, ou que está conhecendo agora o espiritismo, está conhecendo ali através desse canal, é verdade, é verdade, então eu ia falar sobre esse vídeo, o feedback que a gente recebeu é o seguinte, de, pelo menos, sei lá, algumas pessoas falaram, poxa, antes de dormir agora, eu lembro do vídeo, e aí eu vou e me policio, para ver como eu estou fazendo a prece, para fazer uma prece de qualidade, cara, isso é muito legal, tipo, a gente, fazer com que uma pessoa, lembre ali, e no momento íntimo dela, com o criador, fazer com que ela, enfim, para a gente é muito gratificante isso, então, é um vídeo que a gente gosta muito, 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 e gostou muito de fazer também, era uma mensagem que a gente queria, queria muito passar, e o engraçado que todos os outros vídeos que a gente tem no canal, é sempre uma mensagem que a gente quer ouvir, então, a prece era isso, até a gente aprender ali, tipo, de, ah, como fazer uma prece legal, com qualidade e tal, a gente, poxa, ninguém chegou e falou assim, não, olha, desse jeito assim, vê se não funciona desse jeito, então, todos os assuntos que a gente aborda dentro do canal, é sempre o que a gente gostaria de ouvir, e sempre tentando puxar para o cotidiano, a gente causa simpatia, quando a gente, é, um vídeo, a pessoa, é, pense, nossa, já aconteceu isso comigo, então, não, minha vizinha é exatamente assim, ou então, aquele de, olha, esse, esse, esse vídeo aqui é para você, assiste aí. É verdade, também nós, nós trabalhamos, aproveitando, a gente trabalhou aquele do atendimento fraterno também, e a gente trabalha muito, depois, olha, eu sempre estou avisando para as pessoas, para assistir. Voltando ali no prece com prece, a gente mostra que, você, é só conversar com Deus, com coração, com sentimento, você ter palavras rebuscadas, falar bonito, basta você falar com o coração, fala com Deus, Deus é nosso amigo, né, Jesus é nosso irmão, nosso amigo querido, né, é, mas a gente, acho que a gente não respondeu a pergunta de como fazer para alugar o filme. Isso é importante, eu ia perguntar novamente. É só entrar, eu acho que eu não falei ainda, né, mas é só entrar no nosso site, www.amigosdaluz.com. Lá tem o link, né, para você comprar, quer comprar, alugar, né, com cartão, Então, qualquer, qualquer informação que você busque, aluguel, enfim, aonde a gente vai estar, nossa agenda de apresentação, está lá no nosso site, então, é, está tudo concentrado lá, todas as nossas redes sociais, de Facebook, Instagram, enfim, está tudo lá, então você acha lá no nosso site, que o Sidney vai falar agora, que a gente não falou ainda. www.amigosdaluz.com. Lembrando que só o filme é para alugar o especial de Natal, tá, as sketches do YouTube são gratuitas, que estão lá disponíveis, só o filme especial de Natal que nós fizemos, que é para aluguel, por enquanto, porque depois também vai ficar disponível aí daqui a um tempo. Bom, aproveitando já que é muita informação, mas acho que deve ser importante também de falar aqui, que não faz parte, né, do canal Amigos da Luz, mas como o Sidney Grilo também participa do programa Galera Espírita, e tem esse quadro Grilos na Galera, fala um pouquinho sobre isso também, como é que é? É, isso foi um quadro que eu tinha no programa Galera Espírita, que eu fazia com o Thiago Brito e com a Bianca, lá na TV Nova Luz. Ah, você fazia, não faz mais? Não, não, agora acabou, não, acabou, mas está disponível lá, se procurar Galera Espírita, lá no YouTube, está lá disponível no YouTube, entendeu? E o quadro Grilos da Galera faz parte do programa, é um quadro que eu entro, faz alguma mensagenzinha, entendeu? Mas não tem mais, mas os programas que foram gravados estão lá disponíveis no YouTube, é só procurar lá no YouTube também Galera Espírita, que vai aparecer lá, entendeu? Poxa, legal. Então, o que vocês gostariam de falar mais para divulgar o trabalho, ou até mesmo falar da própria arte de representar, dando estímulo para as pessoas também, que gostam, mas não sabem por onde começar, o que vocês poderiam falar? Olha, a gente recebe, às vezes, grupos de, as mocidades das Casas Espíritas, mandam vídeos para a gente, né Fabinho? Eles pegam o texto lá, copiam o texto mesmo do vídeo, e representam lá na Casa Espírita, acho tão legal aquilo, a gente já recebeu vários, sabe? Então é isso, é o estímulo para a juventude, para a mocidade, começar na sua Casa Espírita, fazendo o masquete lá para os trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita, e como o Fabinho mesmo diz, um celular, hoje em dia, um celular é uma câmera maravilhosa, você pode fazer um videozinho, fazer uma historinha, quer falar de quê? Quer falar de reencarnação, de caridade, e criar um videozinho, pode fazer, junta com o grupo, o seu grupinho lá da Casa Espírita, e podem fazer, entendeu? E que mostrem só para a Casa Espírita, teve gente, teve grupo que se apresentou na Casa Espírita, e já foi convidado para fazer na outra Casa Espírita, entendeu? Então é isso. Para a gente é muito legal, tipo, é meio que, essa resposta do público é meio que chancelando, tipo, olha, está bacana o trabalho, mas no começo não foi assim, porque quando a gente descobriu a primeira vez, que um video nosso estava sendo, estava passando no telão de uma Casa Espírita, a gente ficou apavorado, apavorado, assim, com medo, mas assim, o medo terrível, de tipo, agora, tipo, agora ferrou, porque, imagina se a gente faz alguma coisa, assim, tipo, errada, ou enfim, tipo, qualquer, a responsabilidade aumenta, a responsabilidade aumentou de uma maneira, grudadinha em Kardec, tanto que todos os vídeos, né, Fabinho, o Fabio bota lá na descrição, a pergunta, que fala sobre aquele assunto, o livro dos Espíritos, entendeu? Qualquer dúvida, a gente vai na codificação, na codificação, está levando para muita gente, a doutrina espírita, então você não pode levar, uma coisa que esteja, de forma, né, errada, por exemplo, aquele vídeo aqui, do passe, que também é muito interessante, aquilo ali tem que ser muito, teve que ser muito bem trabalhado, para não apresentar um feedback, em Brasília, uma senhora falou, que o vídeo, o Taca, ali, passe, faz parte da apostila, do curso de passista, que é justamente para mostrar, o que é que não, aqui dali, aqui dali é um exagero, a gente sabe que no vídeo é um exagero, a gente faz exagero, precisa do humor, né, para chamar atenção, e justamente, uma coisa, uma caricatura, entendeu, mas muita gente escreveu, nossa, na minha casa, tem uma pessoa que faz cara, entendeu, mas é isso, que pena, o nosso programa está chegando, final, mas já, não chora não, mas o que vai fazer, mas a gente gostaria muito, que vocês fizessem, as suas despedidas, para os nossos amigos ouvintes, eu estou tão feliz, de estar aqui, porque eu ouço o programa, na Rádio Rio de Janeiro, eu sou ouvinte, assíduo da Rádio Rio de Janeiro mesmo, há muitos anos, aliás, especificamente, desde 94, eu sei o ano, que eu comecei, que eu conhecia a Rádio, mas uma alegria, muito grande, estar aqui com vocês, poder falar do nosso trabalho, que a gente ama tanto, a gente faz com, a gente faz com amor mesmo, e, é muito gratificante, estar aqui falando dele, para vocês, muito obrigado, agradecer, ao pessoal, que assiste nossos vídeos mesmo, é muita gratidão mesmo, porque, é, ele já, esse trabalho, já teria acabado, se não fosse, né, os internautas, os jovens, e todos que assistem nossos, nossos vídeos, e vão assistir nossas peças no teatro também, muito obrigado mesmo. Bom gente, é isso, eu quero agradecer muito, muita recepção de vocês, muito a Rádio Rio de Janeiro, quero voltar mais vezes, por favor, chamem a gente, é, é isso, muito obrigado a você, que está ouvindo a gente aí, muito obrigado, ao nosso público, do canal, e é isso, muita gratidão. Quanto tempo eu tenho? Isso aqui. Um minuto? Minuto. Ah, então só, não, não, eu ia fazer uma recomendação, mas ia levar uns dois minutos pelo menos, dá dois minutos? Não dá. Então, nós vamos agradecer a vocês todos, a audiência, muito obrigado, por ter tido a paciência de estar conosco. Até o próximo programa. Este programa vai ao ar, todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, e reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às onze horas, também da noite. Nosso programa é gravado, mas as suas observações, podem ser enviadas para o e-mail, uma-bandeira-para-o-futuro, arroba, rádio-rido-janeiro, ponto am, ponto br, e também nos acompanhar pelo site, www.radioridejaneiro.am.br, e assim, assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. Acrescenta, irmão José, se puderes, faz um pouco mais. Aduba a terra com o suor do teu esforço, redobrado. Auxilia um pouco mais, quantos estejam demorando, a corresponder, às tuas expectativas. Conclui, irmão José, às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade, até mesmo as plantas, ficam mais viçosas, quando recebem um pouco mais de sol. Um sorriso, não te custa nada, um gesto de solidariedade, é uma ponte sobre um abismo. a caminho, passo a passo, segue diante. Assim sendo, junte-se a nós, e desfraude conosco, uma bandeira para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.